Quem fala é o Pedro, Raikou o Master, o Mestre Pokémon. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre as previsões da Nintendo pra esse ano. Bom, é o seguinte, eu não vou falar de Persona 5 R, porque o roteiro foi escrito antes de ser anunciado. Segundo, não vou falar de anúncios pra esse ano. Vou falar de jogos pra esse aqui, tipo... Não vou falar de anúncios, tipo, quando ser anunciado esse ano, sair ano que vem. Não vou falar disso, vou falar isso numa parte 2, que deve sair em breve. Vou falar de jogos anunciados esse ano, que sairão esse ano, ou que já estão anunciados. Vamos começar com esse mês de janeiro. News Memorial Pro's U Deluxe, Fitness Boxing, Travis Strikes Again, No More Heroes. Bom, os três já foram lançados e eu acho também que os quatro primeiros meses do ano vão ser bem trágil. Bom, fevereiro, mês de junho, nada. Um jogo zero, um jogo, entendeu? Só uns índios, uns third parties melhores. Mas se o Yoshi's Crafted Road, não é que o jogo seja ruim, mas o jogo é meio assim, não é de vender muito, assim. E abriu, Mortal Kombat 11 e outras third parties. Mortal Kombat 11 eu acho que vai vender bem no Switch, provavelmente, porque é Mortal Kombat, né? Depois de anos, voltando pra Nintendo. Mortal Kombat 11 eu acho que vai ter o Animal Crossing, porque vai ser Animal Crossing Countries, eu acho que tinha um rumor aí, falando que vai ser na primeira parte do ano. Eu acho que vai ser um rumor aí, e também, eu acho que o nome vai ser Animal Crossing Countries, e a maior mecânica dele é que você vai poder não só criar uma cidade, você vai poder criar países. Então, o mundo, um planeta bem grande aí, vai poder criar países pequenos, e se as pessoas visitarem, comprarem lá, vai ter uma potência mundial. Só não vai ter guerras mundiais, porque Nintendo é Family Framely, né? E também é Animal Crossing, se fosse Zelda, até que daria pra boa, mas não é Animal Crossing, né? Junho. Outra polêmica. Eu acho que vai ser um mês iluminado pelo Intelligent Systems com dois jogos. Fire Emblem Free Houses e o novo WarioWare Joint Time. Fire Emblem Free Houses eu acho que vai ter a data anunciada em maio, e sair em junho. O que é isso? Por causa da Fire Emblem X, o que já foi? O WarioWare Joint Time, tipo, eu acho que já tá na hora de um novo WarioWare, com as especificações, os Joy-Cons, a gente viu o RAM, o touchscreen, e tudo mais. E tipo, agora bora pra tudo. Still, eu acho que vai sair quatro jogos first time. Por quê? Eu acho que a Nintendo vai colocar os times dela pra trabalhar. E também tem outro motivo pra falar. Still, Die, Recold Ocean, que é mais pro lado de Wishlist, de querer. Nintendogs and Friends, Pilotwings, Two Colts, e Detective Pikachu Deluxe. Still, Die, Recold Ocean, Pilotwings, Resorts. Não falo em Resorts, não falo em Chocos. Não é um pouco de novo. E Nintendogs and Friends, eu acho que vão ser vendidos separados, normalmente, acima Dolores e Ciclos. Mas vai ter um kit que vai vir com os três jogos, mais três amigos, um de cada. Eu acho que o do Still Diver vai levar o ND-03, vai desbloquear o ND-03 Blue Shark. O do Pilotwings vai desbloquear aquele avião vermelho que é o símbolo da franquia. O Nintendogs vai desbloquear o cachorrinho do Smash, o Lab Smash. E, tipo, o Detective Pikachu Deluxe, eu acho que vai ser anunciado num direct antes de junho. E vai ser um pote do Detective Pikachu do 3DX. Agosto. Eu acho que vai ter Game & Watch Collection 3, e o Game of the Year, Game & Watch Smash 3. Eu acho que vai ter por causa de uma coisa. Seria um jogo muito bom. E que você poderia escolher entre três estilos pra jogar os minigames do Game & Watch. O estilo Game & Watch Gallery, que é os personagens do Mario. Game & Watch Mobile. E, em gráficos HD, 3D, tudo bonitinho. Estilo used for Mario Bros. 2 Deluxe. Então, fica um caso de troco de freaks. E não vai ser exclusivo de Clube Nintendo, tá? Daemon X Machina. Eu acho que vai ser o Game of the Year, porque vai vender muito bem. Vai ser um jogo bem bonito. E vai ter modo Mecha Royale. Sim, Metal Royale. Você vai começar com um Mecha só por soco mesmo. Vai pegar armas, espadas e blá blá blá. Setembro, Brawl Stars, da Supercell. Pikmin Collection HD. E PUBG, da PlayerUnknown. Brawl Stars, eu acho que vai sair também o mesmo. Eu acho que um MOBA, combinado com FS, bem legal pro celular. Que daria muito bem o Switch. Pikmin Collection HD. Eu acho que vai ter por causa de uma coisa também. Quando chegar em dezembro, eu vou explicar. E Pikmin Collection HD. Muita gente acha que vai ter um Metroid Prime Trilogy HD. Eu não acho, tá? Eu acho que o Pikmin vai ser os três primeiros jogos do Switch. E PUBG, nem preciso explicar. Outubro. Monstertown. Luigi's Mansion 3. Spooky Hotel. Evil Within 1 e 2. Da Bethesda of Swapworks. E The Legend of Zelda, Link Between Islands. Eu acho que o Monstertown vai sair em outubro. Que é o Town que a Game Freak anunciou. Com o nome Monstertown. Eu acho que vai ser Monstertown. Luigi's Mansion 3. É meio óbvio que vai ser em outubro. Table Within 1 e 2. Eles também pegariam muito bem o clima de Halloween. Além de ser o Third Party. E o Zelda 2D, a Link Between Islands. Que não seria produzido pelo time de Zelda. Nem pelo time de Zelda 2D. Pela Grêslo, na verdade. Entendeu? Que seria um Zelda 2D bem legalzinho. Seria situado tipo Wind Waker. E o protagonista seria o Tom Link. Novembro. Monstertown World. Pokémon Wood. Pokémon Break. E The Witcher 3. Ah, Monstertown World. A Capcom. E The Witcher 3. A Cine Project 5. Monstertown World. Eu acho que vai sair. Porque tá faltando o jogo da Capcom. Vai ter jogo da Capcom. Pokémon já foi confirmado. Mas eu acho que vai ser Pokémon no Good and Brief. Em breve também vou fazer um vídeo falando sobre o que eu acho que vai ser. Os jogos de Pokémon. E The Witcher 3. Tá praticamente confirmado. Além do mais, um pouquinho depois eu fazer a previsão. Uma loja europeia vazou que o jogo tava vindo pro suíte. Olha que legal. Tem que ser corretos. Valente. Dezembro. Mario vs. Donkey Kong Online Trail. Assassin's Creed Collection. Pikmin 4. E Red Dead Redemption 2. Assassin's Creed Collection da Ubisoft. E Red Dead Redemption 2 da Rockstar. Mario vs. Donkey Kong Online Trail. Eu acho que vai ser provavelmente o pior jogo do ano. Não vai ser um jogo ruim. Mas é porque o modo principal vai ser online. Vai ter um modo offline. Mas o modo principal vai precisar no Nintendo Switch Online. Assassin's Creed Collection. Outro que também depois eu fazer a previsão. Vá se outro vai ter. Eu acho que pode ter. Com certeza. Quase confirmado. Pikmin 4. Tá em desenvolvimento desde 2013. Basicamente. E Red Dead Redemption 2. Bem impossível. Na verdade. Mas se eles diminuírem os gráficos. Dá pra voltar a gente. Vou falar agora as minhas previsões. Pro DLC do Smash. Piranha Plant. Joker. Persona. Já confirmados. Eu acho que vai ter o Monster Hunter. De Monster Hunter. No Marketing. É de O Auditore. Do Assassin's Creed. Gear Up The Rivia. Do The Witcher 3. E o Arthur Morgan. Do Red Dead Redemption 2. E outras DLCs que eu acho que vai ter. Vai ser uma free. Pro Mario Tennis Zenses. Adicionando o Link. Super Smash Bros. Ultimate. Obviamente. Porque já falei. Kern Star Allies. Mas free DLC. E Steel Divered Cold Ocean. Vai ter uma década de ser de história. Eu acho. E esse foi o vídeo. Se inscreva. Deixa o like. Ative o sininho. Pra ficar atualizado. E. Curl. Boa.